e nesse aqui da costa rica não isso aqui esse aqui tá dando essas aqui essas duas esse aqui esse esse pink rosa aquele que deu muito já tá carregando tudo de novo é isso aí tá mostrando aí ó como é fácil você tem na sua casa muito fácil eu achei fácil né adubando certinho cuidando direitinho aqui dá tranquilo sossegado você não deixa de comer pitaia não é tirando e florando de novo outros botão vem as flores segura tudo de novo e continua é isso que eu quero falar pra vocês pra mim não teve dificuldade é fácil